Mais de 90 mil estudantes vão participar do vestibular tradicional e seriado da UPE este ano. 3.470 vagas estão sendo oferecidas nos 52 cursos da instituição. As concorrências de cada graduação foram divulgadas durante uma coletiva imprensa. Os números impressionam. Para o recém-criado curso de Direito no campus de Santo Amaro, a disputa entre os cotistas no vestibular tradicional chega a 154 pessoas por vaga e 99,63 para os demais candidatos. Nós só tínhamos uma universidade pública que ofertava direito, que é a Universidade Federal de Pernambuco. Quando nós abrimos o nosso segundo curso de Direito Público foi em Arco Verde. E agora nós também abrimos em Camaragibe, aqui em Recife, na região metropolitana. Significa dizer que esses dois cursos, Arco Verde e aqui em Recife, eles serão compartilhados e nós podemos ter uma boa oferta que venha atender a essa demanda. No concurso tradicional para cotista, o segundo lugar ficou com Medicina em Serra Talhada, com 100,93. Já no tradicional universal, o segundo curso mais concorrido é o de Medicina em Garanhuns, com 58. Com relação às licenciaturas, a disputa é bem diferente. A falta de interesse dos estudantes preocupa a universidade. Hoje é dia do professor e nós vemos que os cursos de licenciatura, eles não motivam a que os candidatos, em maior número, disputem essas vagas. Ou seja, é uma profissão que foi caindo no conceito e que precisa haver uma ação de Estado, uma ação pública realmente, de políticas públicas da nação, para valorizar mais a carreira do professor, para que a gente possa ter de fato a educação básica, de qualidade, porque é isso que vai mudar esse país. No sistema Seriado Universal, a concorrência para o curso de Direito em Santo Amaro é de 123,8, seguido pelo curso de Direito em Arco Verde, com 31, e Medicina em Garanhuns, com 28,83. No Seriado Cotista, Direito de Santo Amaro aparece com 207 candidatos por vaga. Em segundo lugar, surge Direito em Arco Verde, com 132, e em terceiro, Odontologia em Arco Verde, com 78 por vaga. Este ano, o concurso será realizado nos dias 25, 26 e 27 de novembro. Os feras precisam ficar atentos às mudanças e novidades no vestibular. Neste ano, as duas principais mudanças que nós temos é o aumento do número de questões, 8 no vestibular e 10 no SSA 3, e o aumento do número do tempo de prova. Nós temos mais meia hora, tanto para o vestibular quanto para o SSA 3. Nós temos 8 novos cursos, saímos de 44 cursos para 52 cursos na Universidade de Pernambuco.